Eu não tenho renda, mas tenho bens no meu nome. Qual seria o valor para declarar? Atalha, o valor que obriga a pessoa que não tem outro rendimento, ou não se enquadra em outras condições de obrigatoriedade, para entregar a declaração em 2016, é um patrimônio em 31 de dezembro de 2015 superior a R$ 300 mil.